o que é 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 reservoir profissional e é isso que eu primeiro se vou te falar para você esse vermente me faz sentir mascarado imaturo ansioso inseguro esse tá com o botovelo homem brava e sinto que sempre temos máscara por melhor que seja pelo menos no meu caso quando vamos fundo na questão em algum ponto verificamos que tem verdade do comportamento que são Somos cobrados diariamente para um tipo de manifestação e postura. Isso tudo pesa. Particularmente sinto dificuldade de ser totalmente transparente. Preciso estudar a questão com atenção. O que sugere? Primeiro, agir de maneira cosmoética, antes de mais nada. E investir na auto-pesquisa, no teu autoconhecimento. As ferramentas, nós encontramos aqui. Que são os cursos, que são os laboratórios. As dinâmicas, as parapsíquicas. Então, você tem as ferramentas. É só você ir em busca. E aí, principalmente também, como falei no início, é agir de maneira cosmoética. Agora, em resumo. As máscaras sociais, elas existem. São inevitáveis. Mas a pessoa não precisa viver com isso o tempo todo. Isso não precisa predominar na vida da pessoa. Isso aí é que é o sério, que ele não está entendendo é isso. Precisa predominar. Agora, ó. Querer tirar o corpo fora da máscara é impossível. Tanto para a pessoa como para o outro. Como é que faz? Tem certas coisas, por exemplo, que a gente vê de uma pessoa, você não pode falar para ela. Ela não está preparada para aquilo. Como é que vai ser? O médico, então, tem muito drama íntimo a partir disso. E outra coisa. Tem certas coisas que você não pode falar naquele momento evolutivo, naquele contingenciamento, naquela condição. Tem que ter uma circunstância favorável, com todos os fatores em torno, do entorno favoráveis para falar. Para que o impacto não seja prejudicial. Tem uma notícia, às vezes, pode dar um infarto na pessoa. Tem que ir com calma. Então, a máscara social é um fato. Existem máscaras profissionais, máscaras artísticas, máscaras familiares. Por exemplo, um filho perante a mãe, ele está vendo que tem umas coisas da mãe que estão erradas. Mas ela não tem força para mexer com aquilo. Ele vai relevar, passa por cima, mascarar a situação. O que vai fazer? Isso é assistência. Como é que é? Saída que ele tem. Então, a gente tem que entender isso aí. E, agora, ir contra o processo da realidade da máscara é bobagem, não é? Isso existe. O processo é esse. Não tem jeito. E que a máscara, ela é basicamente patológica, também é. Agora, o verbete dele é neutro. A adaptação, a abordagem está muito bem feita. E aí, agora, ir contra o processo da realidade. E aí, a abordagem está muito bem feita.